Então fala aí galerinha do PavecZel, beleza? Já emendando o outro vídeo, fazendo aquela buildzinha que a gente tá testando com a The Saver Ontem eu testei a versão de Cold, hoje eu testei a versão de Fire E eu vou falar pra você que eu realmente não sei buildar builds Eu tento fazer as coisas meio nas coxas, algumas builds ficam boas, outras builds ficam ruins E essa daqui ficou terrível Mas eu tentei fazer ela de Tectonic Slum, convertendo todo o nosso dano pra fogo Brincando ainda com a The Saver Aquela de Ice Crash tinha um DPS que era ruim, mas era aceitável Agora essa daqui ficou horrível Mas ela pelo menos é gostosa de jogar Dá pra brincar com ela caso vocês tenham interesse, tá ligado? De querer tá brincando com alguma coisa diferente A gente usa apenas como referência E tentem melhorar ela aí das melhores formas, tá? Vou fazer aqui um T14 aqui bem rapidinho Você vai ver que ele não mata metamorfo direito Ele leva porrada e morre pra qualquer coisa, tá? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui um monte de mod que eu não quero fazer Ele é mental, tá? Ele tem aqui uma luvinha com elemental weakness Um cintinho, uma bota, farro, o anel Eu tenho aqui o Shop's Blood com Whisper of Doom Tem aqui um capacete com menos 9 Tem a The Saver, tem aqui A Mark of the Elder, as poções aqui A única coisa que eu mudei em relação a build de ontem Foi que eu tirei os pontos de code E trouxe aqui pros pontos de coisa, tá? Uma dos segredos pra fazer o Tectonic Slum ficar forte É você gerar Endurance Charge, tá? Uma das dicas que a galera passou pra mim É que eu poderia ter usado um precursor É um anel São mais ou menos umas 200 caos Que toda vez que você leva um hit Ele gera Endurance Charge por segundo Outro ponto que eu tentei pegar Foi um ponto aqui Que fazia a mesma coisa do precursor, tá? Que é uma Timeless Duel Que também gera Endurance Charge Quando você leva um hit, tá? Mas eu consumi a Endurance tão rápido Tão rápido Que eu não sei se o DPS tinha ficado muito bom Eu não sei Mas assim, eu usei a skill de maneira incorreta Por isso que o DPS não ficou Aquele Amazing DPS, tá? Então, fica aí a dica Caso vocês queiram mudar Tentam melhorar ela Caso vocês queiram brincar com ela Eu quero jogar muito com a skill Porque eu acho a skill bonita, tá ligado? Então eu gosto Eu quero, eu quero fazer, tá ligado? Tentem brincar um pouco com ela O clear dela é até relativamente bom, né? Porque ela é uma skill diária O guardião apareceu, tá? Gente, sobre os guardiões, tá? Eu vou aproveitar aqui Enquanto vocês olham aqui, tá? Os guardiões tem 33% de chance De aparecer numa área respectiva As Wattstones necessárias dela, tá? Então todas as minhas zonas São zonas Awakening, tá? Então ele só vai respawnar Com 4 Wattstones, tá? Então vocês tem que ficar Meio que ligeiro com essa Essa coisa do respawn aí Depois que ele marcou a área Que nem ele marcou ali a minha área agora Você pode correr qualquer tier, tá bom? Você pode correr qualquer tier Que ele vai aparecer, tá? Então não precisa se preocupar muito Com essas coisas aí, não Certo? A única coisa que vocês não podem ignorar É que vocês tem que ter As 4 O número necessário de Wattstone Pra poder fazer com que eles Respawnem, tá bom? Olha, bem tranquilo Vou me explodir aqui no Metamorph Fazer um Metamorph aqui Vou me explodir Tá vendo? Vou ativar tudo Soltar aqui Mandar um Rage Travar E vambora lá Consegui matar Acho que É Mas de vez em quando ele brilha Mas de vez em quando ele não brilha não De vez em quando dá certo De vez em quando não dá certo Então Agora deu certo Pra ficar bonito pro vídeo Porque eu morri pra caramba Com essa build Deixa eu mostrar a batalha do Sirius aqui Eu ia fazer outras batalhas Mas batalha do Sirius Catastrófica, tá? E aí eu vou explicando um pouquinho Pra vocês do Atlas Caso vocês queiram Saber um pouco, tá? Então a questão do Atlas Gente, é o seguinte Certo? Eu tô vendo que tem muita gente Com dificuldade Em relação A Como que você prossegue Como que você consegue Progredir No Atlas Essa ideia já é a minha segunda morte Então eu já peguei o vídeo Pela metade Eu já tinha morrido uma vez Tá bom? Mas aí eu tô tentando lurar ele Mas sobre a progressão do Atlas Tá gente? Presta bastante atenção Primeiro Você tem que passar o mouse Na esquerda E ver o tanto de Wattstones Que você precisa Naquela área Pra poder ter as condições Necessárias Pra respawnar o Guardião Depois que ele respawnou O Guardião Gente, é só você Correr qualquer mapa Em qualquer tier Até ele aparecer E aí a Zana vai aparecer E vai fazer Só que tem um pequeno problema Em relação ao que eu tô falando Aqui pra você Tudo isso vai depender Em qual momento Da quest da Zana Que você tá Então No meu Atlas Que tá com 32 stories É simples Eu corro Qualquer mapa T14, T15, T16 Tem 36% de chance De ele aparecer Certo? Depois que ele marcou A área Pode ser verde Azul Amarelo Ou sei lá Qualquer outra cor Vermelha Tá? Aí eu posso correr Um mapa de qualquer tier Então como assim Qualquer tier Abatroz Então digamos que eu tenha Respawnado ele Num arcade T14 Ele apareceu Lá Falou Beleza? Agora eu posso Ficar correndo Arcade tier Um até encontrar ele Duas vezes, tá, e aí ele vai Aparecer pra me dar o respawn Tá vendo, ó, debuff, morri pro Blood Rage Eu morri pro Blood Rage, velho Eu levei um debuff, tava com o Blood Rage ligado O Blood Rage me matou Nossa, na verdade eu já tô no terceiro Portal já, né, eu cortei a batalha pela metade Porque essa batalha foi ridícula, velho Essa batalha foi muito, muito feio É, tem até Vergonha, tá ligado, é vergonha Mas essa batalha foi, eu não tava conseguindo nem clicar Já tava, quando você morre Cara, você fica meio desestabilizado Né, velho, então Principalmente quando a build não tem muito DPS Mas cara, esse tipo de build Você aprende Muita coisa, tá, principalmente quando você Assiste os replays, né, então eu recomendo Assim a galera, quando eu fui matar o Sirius Pela primeira vez, eu Não quis assistir nenhum vídeo Eu não queria assistir vídeo Eu não quis pegar muita Dica da galera, tá ligado, mas eu peguei Alguma dica, passa embaixo do cara pro cara descer Tá ligado, é isso daí eu não sabia Né, mas é E eu tentei fazer isso tudo Mas se você não quer ficar perdendo muito tempo Se você não tá querendo ficar perdendo o portal Essas coisas, tá ligado Então eu recomendo você ficar assistindo o máximo de vídeo possível Tá, aí no meu canal Eu fiz várias batalhas com vários tipos de skill Desde Totem, Mine, Minion, Melee Bow Certo, eu fiz com todos os tipos de batalha Então veja mais ou menos Ah, Batroz, eu tô jogando de Ice Shot Ah, dá uma olhada lá como é que eu briguei de Ice Shot Com ele, posicionamento Tiro, movimentação Poção, tá Ah, Batroz, eu briguei, agora eu tô brigando com uma build de DG Poxa, eu batei ele de Vortex, tá ligado Então veja como é que funciona o Vortex Ah, mas eu tô jogando de Cauchy Arrow Fiz uma build de Cauchy Arrow Vai lá ver como é que é a movimentação O bicho fica se movimentando toda hora Saindo do Poison, dando o maior trabalho pra matar ele Quero ver como é que é Goaling, tá ligado Nossa, fica 10km de distância dele Vai batendo, se movimenta Sai do corredor Vai batendo, sai, pula Pota E aí vai, tá ligado Usem os vídeos assim como guia Não guia, né Usem assim como alguma coisa pra você aprender Dá pra ir vendo os ataques Você tá vendo que eu consigo desviar dos ataques dele Com uma certa tranquilidade Mesmo com as builds bosta Tá Mas, né Tem hora que você acaba moscando Tem hora que você tá cansado Tem hora que você Realmente mosca mesmo E acaba morrendo Por exemplo, esse Esse Cyrus aí demorou Sei lá 20 minutos pra me matar ele Eu perdi todos os portais E não pense que você vai dropar itens toda hora Então você tá vendo lá Que aquela hora dropou a The Savor E a Awakener Melee 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 Awakener Melee, né Mas tem hora que é assim Tem hora que você entra no corredor e morre Tem hora que você faz uma outra mecânica E acaba morrendo também Tá Mas é Você vai ver que é uma batalha bem Bem, bem, bem trágica Eu não gostei dessa versão de Tectonic Mas lembre Tectonic precisa de Endurance Charge Então você tem que arrumar uma forma De gerar Endurance Charge De uma forma eficiente A ponto de conseguir Realmente usar Todas as Endurance Tá vendo que aí tá travado? Fica esperando um pouquinho Fica esperando um pouquinho Que já já ele abre um caminho Essa parte aí do Tornado Eu achei que ficou legal Mas eles não precisavam ter nerfado A ponto de o Tornado Ter ficado tão retardado desse jeito A única coisa que era difícil nessa batalha Realmente eram os Tornados Depois que eles mexeram com o Tornado Eu achei que ficou meio assim Trivial a batalha Apesar de eu ainda estar morrendo muito Pra mecânicas Como vocês estão vendo aí Eu acho que a batalha ficou muito trivial Essa batalha Eu acho Esse char aí Eu acho que não tem um milhão de DPS Tá bem baixo o DPS dele Mas você viu que Poxa né Aí ele me prendeu Aí foi sacanagem dele Aí ele soltou um debuff no chão E me puxou pro meio Tem hora que parece que as coisas vão Vão descambando mesmo Tem hora que é tipo assim Não, você vai morrer E eu falei Putz, será que eu vou ripar esses cirros? Se eu ripar esses cirros Eu não vou lançar essa build não Teve algumas builds que eu repei E eu não quis lançar build Tipo Poetspan De Ark Que eu não quis lançar Porque eu repei Tava muito ruim o DPS Mas eu acho que hoje Eu conseguiria matar Mas Não quis Não quis lançar Porque eu falei Nossa cara Além de ser uma build Meio estranha Não tava matando os bosses direito Não tava matando o metamorfo direito E os cirros também não tavam Essa daí Pelo menos ela mata um boizinho Ali no mapa Só que é caro Só que é caro Mas assim Gente Pra vocês verem Se vocês quiserem brincar Com esse tipo de build Eu recomendo vocês Brincarem com duas foils raras 350 de DPS De 20, 30 calços E vai farmando Até você conseguir pegar O equipamento necessário Pra você estar podendo Progredir no jogo Eu vou tentar daqui a pouco Eu acho que lançar Pelo menos uns videozinhos Falando alguns poucos tutoriais Tutoriais do Atroys E fala assim Pega uma arma assim Faz isso daqui Pega isso daqui E siga pra frente Siga a sua vida E vai tentando farmar E vai tentando fazer as coisas Se dropa item Que eu falei no vídeo passado Se dropa item Beleza Se não dropa Tenta servir Quando a galera começa a jogar Eu sempre falo pra galera Gente Vocês não tem acesso a itens Quando começa uma liga nova Todo mundo começa cagado e pelado Na ilha da maré Não existe goldrim Não existe letras Sprig Não existe o underlust Não existe Axion Não existe praxis Não existe nada Por isso que a gente Sempre começa do zero Então sempre quando um cara Tá querendo levelar Eu falo pro cara Gente Se é o seu primeiro char Aprende Aprende a farmar Depois que você aprender a farmar E conseguir progredir E levelar os seus char Os estágios do seu personagem Aí sim você tá pronto Pra começar a levelar com goldrim Tabula rasa Wanderlust Por quê? Porque vai começar uma liga nova E você vai começar todo esse drama de novo Que nada dropa pra você Que nada acontece pra você Que tudo acontece pra você Eu comecei de totem Certo? Eu na época eu não sabia do necromancer Que resolvi começar de totem E aí foi aquilo que eu falei pra galera Eu falei Gente eu comecei de totem Por quê? O que o totem precisa? Nada O totem precisa de um somanto 5 linkado Certo? O DPS tava amazing Não tava amazing Mas eu fiz todo o conteúdo Por quê? Porque é uma build Que não precisa De equipamento difícil O DPS dela Não é tão bom Beleza Mas deu pra fazer todo o conteúdo? Deu com certo sacrifício Deu pra fazer Todo o conteúdo sim Certo? Você viu que eu fiz Uma versão de Ice Spear Que ficou mil vezes melhor Mas ali depende De encantamento Ali depende Das armas Que eu já tinha Já tava com o seu manto 6 linkado Eu fiz aquela outra versão De Mine ali também Então tipo assim Quando começar uma liga A gente tenta começar com builds Que não precisem de investimento Nesse momento da liga Que a gente tá Cara Você pode começar com qualquer coisa Desde que você saiba Farmar Fazendo ali Suas receitinhas Descendo Delve Matando bestiário Tentando dropar Cara Uma hora Você dropa alguma coisa Que presta Isso é uma coisa Que eu já percebi No Pavexile Cara Eu demorei quase 36 horas Pra eu dropar Minha primeira exalta Já falei em outro vídeo Quando eu dropou Eu até dei um barra played E falei Olha aí gente 36 horas Eu não dropei nenhuma exalta Quando eu dropou Minha primeira exalta Eu já tinha O meu 6 link De vender fuso De vender carta Carta também rende bastante Algumas cartinhas Tem algumas cartinhas Algumas profecias Também vale bastante Certo? Então Alguma hora Você consegue A sua tão esperada A currency A currency necessária Pra você poder fazer Mas não é um jogo De você pegar Do dia pra noite E falar Agora eu já tenho tudo Agora eu vou ripar o mundo Não é assim que funciona o POI Então vocês tem que ficar Bem ligeiro com isso daí Tá vendo? A batalha é super demorada Tragédia Mas tamo lá Tentamos aí Conseguimos Agora a gente já estava No último portal Eu falei Agora eu vou concentrar Aqui Pera aí Que a gente vai Conseguir Tava cagando de medo De entrar nesse portal E ele me dá Um beam Lá da casa do chapéu Como já aconteceu Algumas vezes Você entrar assim Ele fala Tá E aí chega um portal Lá do outro lado Mas é uma batalha Que você tem que ter calma Tá gente É bem mecânica a batalha Vocês vão ver Que a hora que vocês Aprender ela Ela vai ficar Relativamente Fácil Tá bom? Então mas fica aí Amanhã eu vou brincar Com outra build Não sei Eu preciso farmar um pouquinho Conseguir um pouco de currency Acho que amanhã Eu vou brincar com o Ciclone E a galera escolheu A Shyhook Que é uma skill Que não é pra fazer Um endgame não Mas vamos testar A The Saber Com o Shyhook Pra ver se a galera Não fica dando Umas bimbadas Tem umas bimbadas No boss Só pra ficar dando risada Porque a Shyhook É bem engraçada Porque ela gera Muito rage Então é bem legal Mecânica atrás de mecânica Quase vou morrer Nesse final Tá vendo? E ainda Acabei Conseguindo Acabei conseguindo Matar ele Até falei Caralho Não quero mais saber Dessa build Tá bom? Mas eu vou deixar O Peixe Bean Caso vocês queiram Tá vendo aí Tirando alguma referência Mas acho que Essa build aqui Realmente não vale Muito a pena não Mas como eu disse pra você Buildei de forma errada Joguei com ela De maneira errada E mesmo assim Consegui Chegar ao endgame Imagina se você Conseguir fazer Uma maneira De gerar Endurance Charge E fazer essa build Funcionar de maneira Correta Beleza gente? Obrigadão aí E até uma próxima Valeu